Com a cavalgada ruralista percorrendo as principais ruas de Tucumã, está dado o pontapé oficial de abertura da 12ª Expotu aqui em Tucumã e Ourilândia do Norte. A cavalgada percorreu várias ruas do município. Os deputados federal Joaquim Passarinho e estadual Aveilton Souza, ambos do PL Pará, participaram da cavalgada ruralista da 12ª Expotu 2023. Os parlamentares, defensores de políticas públicas que fomentam o agronegócio, falaram da importância da exposição agropecuária de Tucumã e Ourilândia do Norte para o fortalecimento do agronegócio na região e a movimentação da economia no Estado. Satisfação muito grande de estar mais uma vez aqui na cidade de Tucumã. Como é que foi a emoção de participar de mais uma cavalgada da Expotu? Acima da expectativa, né? Eu acho que foi uma coisa bela, bonita, a população na rua participando, gostando, aplaudindo. E assim, as comitivas muito organizadas, participação geral. Então assim, para mim é uma grata surpresa mostrando a liderança do Francival, mostrando a liderança do sindicato, essa bela sede que nós estamos vendo aqui, que eu volto agora para mostrar uma outra realidade. Então para nós, assim, momento ímpar, mostrando a força do agro, mostrando a força do produtor rural aqui da 279. Assim, é importante muito nós, é muito grande. E uma satisfação estar aqui, esperando ser convidado para outras vezes, estamos aqui com isso. Agora vamos comer um churrasco também, que aqui é muito bom. O presidente já falou, você já está dentro da Expotu. Próximos anos você estará presente também. Como é que foi participar da primeira vez aqui em Tucumã? É sempre muito importante a gente incentivar os eventos do agronegócio, né? Incentivar essas iniciativas do presidente Francival, que vem fazendo um trabalho excelente com toda a diretoria do sindicato. E para mim, que me considero representante do agronegócio, uma pessoa que defende as pautas na Assembleia, é uma honra poder ajudar e fomentar cada vez mais o brilhantismo dessas festas, igual essa daqui de Tucumã e Orilândia. Eu estou aqui no caso de condição aqui da Expotu aqui em Tucumã. O Edgal, secretário norte de obra aqui de Tucumã, da Pecuária Expotu aqui em 2023. A melhor pecuária que eu estou sentindo, melhor. A pecuária de Tucumã, Orilândia, região. O Edgal, secretário, prefeito Celso Lopes.